Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Top Famosos. A atriz Cláudia Abreu entra na brincadeira, se diverte com Tata Werneck no Lady Night. Bem reservada em sua vida pessoal, a artista topou dividir o microfone com Tata. E entrou nas brincadeiras na atração de humor no Lady Night. Cláudia Abreu não costuma participar muito de programas na televisão, e afirma ter ficado muito feliz. Meus filhos adoram o programa e eu também. É bom a gente não se levar tão a sério. Eu tive muito prazer ao participar do programa. Poder ter uma troca divertida e inteligente com alguém tão especial me animou bastante, disse a famosa para o G Show. A Tata me deixou à vontade, foi muito carinhosa, disse que queria que eu ficasse feliz. E contracenar com ela foi uma explosão de alegria. É como estar num jogo veloz de ping-pong. Você tem que ser rápido e ficar ligado para não deixar a bola cair fora, ressaltou Cláudia Abreu. Vale lembrar que a atriz já participou de dezenas de tramas de sucesso na telinha como Celebridade. 2003 – Belíssima 2005 – Cheias de Charme 2012 – Dentre muitas outras Obrigado por nos acompanhar, deixe seu like e se inscreva no canal.